Música No dia 5 de outubro é comemorado o dia nacional da micro e pequena empresa. Para celebrar a dada, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial que reconhece a importância desses empreendimentos no Amazonas e como essas empresas fazem a economia girar, uma vez que estão presentes no dia a dia de todos os brasileiros. Em 2022, a cada 10 postos de trabalho gerados no Brasil, aproximadamente 8 foram criados pelas micro e pequenas empresas. Isso representa 78,4% das vagas de emprego no país. Esses empreendimentos também formam a base da economia brasileira e respondem por 27% de tudo que é produzido no Brasil. Diante do cenário, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para comemorar o dia nacional da micro e pequena empresa, celebrado no dia 5 de outubro. O evento também reconheceu a importância dos microempreendedores para a economia do estado do Amazonas. O setor da micro e pequena empresa emprega mais da metade de toda a força produtiva do nosso país e a gente precisa ajudar, colaborar, incentivar o espírito empreendedor do brasileiro. É um dos maiores do mundo e a gente precisa colocar essa característica em prática. Nos primeiros meses de 2023, os pequenos empreendimentos responderam por 83% das vagas de emprego no país. A diretora superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas, o Sebrae Amazonas, Ananda Carvalho, explicou que são essas empresas que fazem a economia do Brasil e do Amazonas girar. No Amazonas nós temos 228 mil pequenos negócios. E a nossa vocação aqui no Amazonas está no serviço em primeiro lugar, seguido do comércio, da indústria e do agro. Então realmente tem uma representatividade muito grande. Mais de 100 mil dessas 228 são MEIs, que são microempreendedores individuais, que conseguiram sair da formalidade. No início deste ano, o setor de serviços das micro e pequenas empresas foi o que mais contratou com mais de 135 mil novos postos de trabalho, seguido da indústria da transformação, com 37 mil vagas, e em terceiro, o setor da construção, com mais de 22 mil postos de trabalho gerados.